Nesse look eu usei duas tendências que se viu muito nos tapetes vermelhos dessa temporada de 2014 o canto interno dos olhos iluminado e uma tonalidade rosada para o batom e para o blush eu também usei um truque de iluminar a pele e o mesmo iluminador fazer o canto dos lábios que dá um truque que dá volume para o app de uma forma super sutil primeiro então eu preparei a pele com uma base em spray da Dior depois eu fiz um traço com um lápis cinza chumbo e esfumei a sombra cinza chumbo entrei com a sombra na tonalidade mais clara no canto interno e esfumei a parte de baixo dos olhos e aí finalizei a pele com o blush com iluminador e para terminar a maquiagem o batom rosa acompanhe as dicas do vlog e se você tiver alguma dúvida escreve que a gente responde e aí e aí e aí e aí e aí e aí